Esse berrante Quando eu ouço esse berrante Meu corpo se arrepia Parece que eu sou a boiada Numa madrugada fria Aquara do mundo novo Tinha a minha moradia São Francisco e Ouro Verde Bom Jesus e Pacaria Deve ter a escura estrada Na boiada que eu trazia Numa certa ocasião Eu vi na beira da estrada Uma serrana bonita Que me prendeu numa olhada Todo tropeiro é valente Mas vem mulher, mira e nada Daqueles dias em diante Minha paixão foi mudada Hoje só repou o amor Nos braços da minha amada É assim curtinha? É assim? É assim Tchau